Foi um dia especial. Primeiro de tudo, parabéns à equipa porque conseguimos uma vitória e terminámos a primeira fase da melhor maneira. Depois, e para mim o mais importante, fazer 100 jogos ao serviço do Sporting, é mesmo especial. É um clube muito importante para mim e estou muito feliz, mesmo. Estivemos bem, entrámos muito bem no jogo, condicionámos bem a pressão ao mora, conseguimos não permitir que elas saíssem a jogar, não lhes demos espaço sequer para isso, conseguimos ser muito fluídas ofensivamente, fizemos um grande, grande jogo a esse nível. Melhorámos um bocadinho também depois na reação à perda, que inicialmente estávamos ainda a tentar acertar, mas tanto na primeira como na segunda conseguimos cumprir os objetivos a que nos submetemos e felizmente também conseguimos que as nossas oportunidades se refletissem em golos, o que era importante também para nós. Acho que, costuma-se dizer também, ou seja, para atacar bem é preciso defender ainda melhor, portanto a chave desta equipa está em trabalhar como um só, portanto começamos todas, desde quem está à frente, a defender bem, por isso é que permitimos não só poucos jogadores, mas também muito poucas oportunidades às equipas adversárias, que isso também acaba por ser importante para nós estatisticamente. E portanto, acho que estamos num bom caminho, estamos a tentar preparar-nos da melhor maneira para chegar bem à segunda fase. Foi uma primeira fase importante para nós, para também crescer enquanto equipa. Nós começámos muito bem o ano com a conquista da Supertaça, começámos também com uma grande vitória ao nosso rival. Houve jogos não tão bem conseguidos da nossa parte, mas ainda bem que eles aconteceram agora, porque é uma boa fase para aprender sobre as coisas que correram menos bem e portanto eu acho que nós temos vindo a crescer enquanto equipa e o nosso objetivo é mesmo esse, chegar à segunda fase no nosso melhor nível. Obrigado. 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 Obrigado.